Bom dia, quarto ano, vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje a gente vai começar a nossa apostila Grupo 6 de Geografia e vocês vão colocar essa apostila na página 398, que eu quero falar com vocês sobre o que é cultura. Todos vocês já sabem que cultura é o conjunto de hábitos e crenças de um povo, né? E a cultura, meninos, ela está em constante mudança com o passar do tempo, ok? Então, a todo momento surgem novos aspectos na cultura de um determinado povo e essa cultura vai se modificando, porém, preservando alguns traços das tradições e da cultura antiga. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre uma cultura que existiu aqui no Brasil e que foi praticamente, eu não diria extinta, mas praticamente quase que desaparecida graças à ação dos colonizadores portugueses, que no caso é a cultura indígena, né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam muitos índios, muitos índios mesmo. E esses índios, eles eram divididos em diversos povos e cada povo tinha a sua cultura. Atualmente, se a gente parar para observar a cultura brasileira, ela não tem tantos traços indígenas assim como na época antes do descobrimento do Brasil. Então, na tentativa de preservar e manter a cultura indígena do Brasil, o governo, ele tem criado uma série de atitudes. Então, por exemplo, vamos observar esse mapa aqui que mostra as populações indígenas brasileiras no século XX, de azul, e no século XVI, de verde. Lembrando que no século XVI foi quando os portugueses chegaram aqui. Região Norte, hoje, tem menos de 100 mil índios. Antes, tinha mais de 800 mil. A região Nordeste, menos de 100 mil. Antes, mais de 500 mil. A região Sudeste, também, muito menos ainda. Antes, mais de 500 mil. A região Sul e a Centro-Oeste, antes da chegada dos portugueses, tinha mais de 200 mil índios. Hoje, também, nem chega a 100 mil. Isso mostra que a população indígena foi praticamente dizimada do território brasileiro. E, para preservar a cultura indígena no Brasil, o governo, ele criou, na Constituição de 1988, uma lei que garante a preservação das terras indígenas. E, além disso, ele também criou o Estatuto do Índio, onde houve a criação da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Todas essas leis, todas essas fundações, elas servem para preservar os índios que ainda vivem na floresta e mantêm as suas tradições culturais. Acontece que, por mais diferente que sejam as tribos indígenas, todas elas têm uma cultura em comum, que é a preservação dos recursos naturais, como a fauna e a flora, do local onde elas habitam. E essa riqueza de fauna e de flora do local onde as comunidades indígenas habitam, faz com que pessoas como madeireiros, grilheiros e pescadores invadam as terras indígenas e entram em constante guerra com esses índios para poder roubar o território deles. E por isso que, então, é tão importante essas leis e essas fundações criadas pelo governo para proteger essas comunidades indígenas, para que elas possam manter a sua cultura preservada. Já que foram tão castigados e tão violentados e tão dizimados depois da colonização portuguesa. Vamos aos exercícios agora. Exercício de número 1, você tem aqui três índios e cada um deles com vestimentas e pintura corporal e cocares de pena diferentes, ok? Mas todos são índios. E aí, aqui no item A, fala o seguinte, o que você sabe sobre os índios brasileiros? Meninos, desde o terceiro ano que nós temos estudado vários aspectos sobre as populações indígenas do Brasil. E aqui você vai escrever para a Tia Letícia, então, aquilo que você julga ser mais importante sobre tudo que nós aprendemos a respeito dos indígenas brasileiros, ok? Qual a relação que os indígenas estabelecem com a natureza? Explique. Bom, eu acabei de falar isso aqui nesse parágrafo. Dá uma lida nesse parágrafo que vocês vão ver. que por mais diferentes que uma tribo indígena seja da outra, todas elas, sem exceção alguma, têm como princípio básico de vida a preservação dos recursos naturais, como a fauna, a flora e a água, que é muito abundante nos seus territórios. Continuando, você vai observar o mapa aqui. Lembra que eu falei que o governo brasileiro, ele marcou no território brasileiro algumas terras que foram destinadas para os indígenas e que essas terras são protegidas por lei. E aqui nós temos um mapa com os principais pontos do Brasil onde essas terras existem, né? Então, olha lá. Indique um estado em que há uma grande concentração de terras indígenas, né? A maioria desses estados com grande concentração de terras indígenas fica aqui na região norte do Brasil. Por quê? Porque é aqui que nós temos a floresta amazônica. Então, vocês vão escolher um estado aqui, ó. Pode ser o Rio Branco... Desculpa. Rio Branco não é o estado. Acre é o estado. Rondônia. Aqui nós temos Roraima. Nós temos o próprio estado do Amazonas, que é esse daqui. Nós temos o estado do Pará. Nós temos o estado do Mato Grosso, né? Lembrando que o estado do Mato Grosso ele já não fica na... Aguardo um minuto. Lembrando que o estado do Mato Grosso ele já não fica na região norte. Ele fica na região central. Então, você vai escolher um estado só de todos esses que a tia Letícia falou e marcou que são os estados onde existem grande concentração dessas terras indígenas. Em seguida, o item B. Indique um estado, somente um, onde há pouca concentração das terras indígenas, ok? Você, então, vai voltar aqui. E qualquer estado aqui, ó, do Nordeste, aqui do Sudeste ou do Sul, você vai poder citar no item B de bola. Combinado? E aí você vai responder a questão de número 3. O que é cultura? Nós temos aqui, na primeira página, a definição de cultura. Você pode ler esse parágrafo e elaborar a sua resposta ou você pode copiar a definição que está escrita nesse contexto, tá bom? Qual é a relação... Desculpa, meninos. É aqui. Por que é possível dizer que os povos indígenas apresentam grande diversidade cultural? A resposta dessa questão é a seguinte. Cada povo indígena tem tradições culturais diferentes uma da outra, né? Por mais que todos respeitem a natureza, os seus rituais, as suas crenças, o seu modo de vestir, de caçar, de usar as penas, são diferentes. Então, por isso que eles têm grande diversidade cultural. Porque são muitas etnias com tradições culturais diferentes. Os índios, meninos, eles não viveram só no Brasil. Na verdade, eles viveram em todo o continente americano. E agora a gente vai aqui conhecer alguns indígenas que viveram tanto no Brasil quanto em outros países do continente americano, mas em especial América Central e América do Sul. Em amarelinho, nós temos os incas. Em rosa, claro, os aztecas. E roxinho, os maias. Em verde escuro, os tupis, que dominaram aqui no Brasil. Laranjado, aruaques. Também muito presentes no Brasil. Verde claro, gês. Rosa, mais escuro, caraíbas. E roxo, os patagões. Essas são algumas das etnias indígenas que viveram no continente americano, mais especialmente na América Central e na América do Sul. Vamos aos exercícios. Indique quais os grupos indígenas que ocupavam, na maioria, o território brasileiro. Então, olha aqui. No território brasileiro, nós temos os tupis, os gês, e principalmente os aruaques, né? Então, esse exercício eu vou fazer ele junto com vocês. Vocês vão escrever aqui. Os tupis, os gês, e os aruaques, que eram maioria no território brasileiro, ok? É lógico, meninos, que existiam outras etnias. Espera aí que eu saí da parte. É lógico que existiam outras etnias no Brasil. Mas, em maioria, eram essas três etnias, ok? Faça uma pesquisa e veja como estão atualmente esses grupos. Essa questão, nós não faremos nesse momento. Com o auxílio de um mapa mundo, identifique em quais países ficam atualmente as áreas ocupadas pelos grupos a seguir. Caraíbas. Então, olhem aqui. Os Caraíbas é esse rosa mais escuro. Eles ficam aqui. Quais países existem aqui? Então, vamos ver. Eu tenho aqui o mapa da América do Sul. E esses países onde habitavam os Caraíbas são a Venezuela, Brasil, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Então, eu vou fazer esse exercício com vocês. Nós vamos escrever a resposta aqui. Ok? Brasil, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Suriname. Certo? Esses são os países aonde ficam, onde ficavam os Caraíbas. E os Maias, né? Então, vamos ver aqui os Maias, meninos. Pelo mapa, os Maias são os roxinhos que ficavam na América Central. Vamos observar um mapa da América Central, que eu também já tenho aqui. E nessa área onde ficavam os Maias, nós temos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Belize. Então, vamos escrever aqui a nossa resposta. Guatemala, El Salvador, Nicarágua, Nicarágua, Belize e Honduras. Ok? Essa é a resposta do segundo item. E por último, os patagões. Então, vamos ver aqui no mapa os patagões ficam aqui na região da América do Sul. Quais são os países que existem nesse local, né? Então, eu tenho aqui mais uma vez o nosso mapa da América do Sul. E vocês vão perceber que nós temos o Chile, a Argentina, um pedacinho do Paraguai e o Uruguai. Então, vocês vão escrever nesse aqui, nesse local, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ok? Esse exercício eu tô fazendo junto com vocês. Vocês vão fazendo junto comigo. Combinado? bom, agora, o exercício de número 6. Qual dos seguintes grupos não ocupou o território brasileiro? Então, você vai olhar bem pro mapa e vai ver qual desses grupos aqui não esteve presente no território brasileiro. pode ser um, pode ser dois, pode ser três, podem ser vários. E aí, você vai anotar aqui nas alternativas qual deles não ocupou o território brasileiro. Combinado? Meninos, a nossa aula termina agora. Terminamos aqui. Assim que vocês concluírem as atividades do dia de hoje, tirem foto dessas páginas e manda pra tia Letícia poder fazer a correção, ok? Beijo pra vocês e até a próxima aula.